Aqui, ó! Oh, Cláudia! Vamos! Eu senti que era amor No momento em que a gente soe Novos constantes E é você Já te amei Eu tenho que conhecer É vida sos, você era linda Pessoal de ti a mais bem ainda Nós somos renditoras lindas Eu fui amar as outras vidas É que você é só prazer minha Tô na casa, na casa Vamos dizer uma casinha Deus, a senhora passa no brilhão E os anjos cantam a nossa mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E os anjos cantam a nossa mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh E os anjos cantam a nossa mão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A lua é um instante, vem virar a dor Como é que a gente saiu do amor A lua é um instante, vem virar a você Já te amo, tô dando sentido com você É que nunca somos, você é linda Pessoal de ti é mais linda ainda Nossa lua tem de outra cita Seu nome é mais ou menos que eu não É que você é mais ou menos que eu não Vamos sentir de uma casinha Uma cama dupla e te contiga Deus é o Senhor, o nosso ator de Deus E os anjos são de nossa cor Oh 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 Fala pra você É que os meus sons, você é da linda Mesmo em dia mais linda Nós vamos ver de outra assim Eu vou chamar das outras vidas que virão É que você nasceu prazeria Vamos dividir uma casinha Uma cama com divino de gordinha Deus abençoe a nossa união E os anjos cada ano Vamos ver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que é a sua unidade É o nosso amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vou chamar da sua unidade Eu vou chamar da sua unidade Valeu!